Olá meus amigos do canal ônibus em trânsito na sequência vocês vão ver um vídeo completo aí do Tribus 2 Scania K112 CL ano 1987 deixar bem claro pessoal é um veículo com baixa no sistema do ônibus em trânsito somente para venda de peças inteiro ou em partes o número de contato da Débora da Multimetais de Cascavel está aí no vídeo olha a perfeição do funcionamento desse Tribus 2 Scania K112 CL o veículo será vendido somente em peças já baixado no de trânsito vocês acompanham o canal ônibus em trânsito sempre trazendo para vocês as maiores e melhores oportunidades e curiosidades no mundo dos ônibus pessoal estamos aqui onde vemos um ex-CMA pessoal esse já era hein tem aqui algumas peças aqui já foi desmanchado e aquele que a gente mostrou anteriormente também tá aqui ó de repente alguma coisa serve e voltando o assunto das bancadas é o que eu digo para vocês olha aí ó isso aí não tem valor de revenda tá isso aqui já tá quem quiser é tudo poltrona bancada leito pessoal coisa boa mas é o que eu digo olha lá cúpula do sanitário e olha só pessoal esse já era vamos mostrar para vocês esse Tribus aqui esse Tribus apareceu no canal algum tempo atrás mais ainda ainda para vender rodando né comi eu vou mostrar para vocês é o Tribus Scania Pia já era hein e olha só aprendido pela Receita Federal foi leiloado e tá aqui ó deixa eu tentar abrir aqui acho que não vou conseguir abrir a bancada lá ó leito né fio tem muito lá consegui olha aí ó ó que bancada bonita isso aqui é vendido baratinho de tudo meu meu amigo é baratinho de tudo vocês tem uma ideia ele tá praticamente aí com tudo ali chorada que veio do Paraguai tá aqui maculado onde que você acha isso aí é só no canal ônibus em trânsito piazada olha só meus amigos o motor já não tá aí tem uma conservadora e também tá aí o sanitário né mas os porta-pacotes tá tudo aí pessoal lembrando para você gente tá filmando com celular não é a filmagem profissional mas o que vale é o registro na sequência e a gente vai adquirir uma câmera nova e a gente vai tá vai tá melhorando o conteúdo porque a gente consegue melhorar sim lógico com a inscrição com o compartilhamento e você também se tornando um membro de nosso canal e ajuda bastante é outro carro que era de uma prefeitura tá aqui ó até ninho de passarinho aquilo itinerário pessoal tipo do parasol olha 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 o detalhe aqui ó meio boa hein tribus é piazada procurar o canal que vai atrás das raridades é o canal ônibus em trânsito sempre atrás em busca de raridades, em busca dos perdidos no tempo, vou virar aqui para vocês acompanharem minha saída e olha o que você vê aí pessoal, tem muita peste, até o carrinho do Issacoleiro aí do Paraguai, tem de tudo aqui, Cascavel oeste do Paraná gosto nem de olhar muito nas bancadas a gente fica até triste, né mas se acha tudo baratinho de tudo e quem entra em contato não esqueça, comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito e você vai ter um desconto bem bacana aí com a Débora mas não esqueça tem que falar que viu através do Ônibus em Trânsito aí a gente já conversou e vocês vão ter um descontinho aí no que vocês precisarem de tudo, peças para caminhões ônibus, implementos tem muita coisa aí mesmo, sinceramente eu fico assim de cara com certas coisas que a gente vê no nosso dia a dia aí graças a vocês a gente tem viajado e tem saído bastante fechou galera? forte abraço e até mais!